É gente, há quanto tempo que eu não falava esse nome em algum vídeo aqui do canal, hoje estamos aqui para mais um episódio, e sim, esse é o último episódio da série sobre esse hack que é o Renato, hoje a história voltou. Nathalia, ômaga, a Nathalia tá vendo a live. É gente, primeiramente quero dar os créditos aí ao Ninja, tá, porque eu vou salvar as cenas das partes dele, isso aqui tá live, né, tá live dele. Bom, essa live foi a live de Halloween do ano passado, sim, eu viajei no tempo, gente, eu fui lá no passado para buscar mais informações sobre ele para dar esse vídeo para vocês atualizado, tá. É por causa que o Renato, ele parou de aparecer no Roblox, no Jogos do Roblox, e aí ele passou a entrar no Kartikvone. Ah, eu tava vendo, será que ele só entra nas minhas lives de Kartikvone ou ele só entra em outras lives de Kartikvone? Mas tem que entender essa história, tá. Mas é o seguinte, essa é uma live comum do Ninja, né, comum, na qual ele chocou o Kartikvone. Só que a Nathalia entrou. E aí, você já sabe o que vai acontecer, né. É gente, pra quem tá assistindo as lives de, né, as lives novas do canal, viu que eu tô sempre jogando Kartikvone, né. E quem lembra ter essa tela? Essa tela te iniciara os salvos dos inscritos. É, gente. É aí que as coisas começam a te sentar. Principalmente, quando se tem o Renato na partida. Bom, esse vídeo vai servir muito pra você que tá perdido nessa história, quem é Renato. Ó, aqui se você quer descobrir quem, saber mais sobre quem é Renato, eu recomendo você reassistir essa playlist, tá. Reassistir o início dessa série. Que tem um episódio 1, 2, tudo explicadinho, tá. Inclusive, eu choquei o jogo dele. Bem assustador. Bom, vamos continuar com essa história, né. Porque, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, tenho até medo, velho. Eu tenho até, eu tenho até medo de ver isso aqui. Mas vamos ver. É, quem não tem medo, hein. Quem não tem medo. Isso aqui, porque isso aqui é uma obra de arte. Uma bela corrida. Vamos chegar no Renato, tenho até medo de ver. Olha aí, eu tava participando dessa live, gente. Eu tava participando dessa live. Que bonito. Que bonito, hein. Uma árvore isso aqui. O cara tá caindo, velho. Era pra sair de correndo. Forte. Vamos ver. Uau. Caiu em pé. Ele caiu em pé. Varinha. Até aí, tudo bem. Mas quem assiste as lives de Kati Kifone, tá aqui do canal, vai saber o que vai acontecer. Pelo menos eu acho. O Renato, tenho até medo da obra que vai ser, cara. Vamos ver no final da frente uma coisa muito, muito louca. Olha, Renato, por razão. Tenho até medo de ver o que vai ser. Ah, tá. Você vai morrer. Olha isso. Olha isso, gente. Ah, tá. Vula, vula. Esse desenho tá radicalmente radical. Nossa, que obra de arte, velho. Nossa. O Marquinhos salvou o desenho. Ele fez uma lápis. Esse desenho tá muito bonito. Ele bateu no vento perto da árvore. Caiu, morreu. Ih, mano. O Gigi ficou muito parado. O Gigi ficou muito parado. Ai, gente. E pra você que tá se perguntando, Léo, por que você voltou com essa história de Renato? Porque ele voltou a aparecer nas lives, entendeu, gente? Ai, eu resolvi trazer essa história de novo. Trazer a tona. Principalmente agora. Depois do que aconteceu na última live. Agora é a do Léo. Olha, é o meu, gente. É o meu. É o boneco. Ele parece um... Essa parte de cima aqui dele. Oxi. Olha só. Tô estragando o meu boneco, gente. Tem que ter uma granada? Gente, tô estragando o meu T-C, gente. Que é um fogo? Gente. Eu não tô entendendo. Gente, não era pra ser isso. Era pra ser um boneco cantando, gente. O Sonic só foi estragando. Estragando o meu T-C, não te vejo. Tá vendo? O cara do like. Que é um risco. Literalmente. O cara do like. Ah, é da like. Da like. Ih, ó. Ó, ó. Que isso. Meu Deus. Que isso, Renato. Não, é só nas minhas lives. O que eu ia fazer isso, velho? Meu Deus do céu, cara. Eu tenho... Nossa. Eu tenho até medo do... Da obra. Do... Da continuação, velho. Meu Deus do céu. Que isso, velho? Que isso? Que isso? Nossa. Que isso, Renato? Não foi legal. Meu Deus do céu. Eu não tô dizendo, velho. Renato, ele é doido, velho. Ele é doido da cabeça. Só tem mais um. Cuidado. Pelo amor de Deus. Esse me pegou despercebido. Mas é. Continua. Eu crio um novo, gente. Vamos continuar. A gente já viu mesmo? Avisando. Aviso. Se você estiver vendo isso, gente. Vai aparecer cenas. Vai aparecer cenas. Meio... Soss. Então. Se você não quer ver essas cenas. Por favor. Não continue. Aviso o dado. A continuação. Ah, tá. Mas, diva. Por isso já tá ocultado na minha live. Ah, sim. Poxa, Renato. Pois é, cara. É fogo, cara. É fogo, é fogo, é fogo. Avisando. Tá continuando. Ah, Julinha saiu. Tudo bem. Bom, gente. Vamos lá, tá? Ó. Eu mostrei um pouquinho de como é que foi a live do Ninja, tá? O que aconteceu. E agora é o seguinte. Vocês podem perceber que as coisas estão meio que se repetindo aqui, ó. Cart que fone. Aí tá, a gente tá numa partida normal. Aqui, ó. Ladies, Kaka, Kakechão, não estou show, entendeu? Temas muito que façam sentido, entendeu? Temas muito geniais. Só que tem uma pessoa não tão genial nesse serve, que vocês já sabem quem é, até porque o vídeo é sobre ele, né? O vídeo é sobre ele. Ele tá de parabéns, porque mesmo que ele não seja hacker de verdade, ele conseguiu chamar tanta atenção que eu tô fazendo um vídeo sobre ele. Entendeu? Tô fazendo um vídeo sobre ele aqui no canal. Então, parabéns. Pra você, Renato. Parabéns. Lady Kaka, Kakechão, no seu... Até Kakechão pra colocar chum. Ok. Lady Kaka, Kakechão. Gente! Gente, tá passando dos limites, gente. Léo, eu tô... O que que é que tu tá cabendo? E olha que o Renato não apareceu ainda nisso, tá? Voltou pra Lente e Caga. Meu Deus! Eu não tô nem com medo do Renato mais. Gente... Eu tô... Só vamos passar... Léo sendo criança aqui... Ok. E eu achando que eu tinha medo do Renato. Léo! Num dia nublado na faceta de seu Cé, acontece... Uma tragédia. Um dia nublado! Eu sou o secreto, Léo. Beleza. Ah, tudo bem, atuado. Mas vai aparecer aqui duas coisas. Vou se ocupar do mar do seu Cé, no estilo Chojo. TAM, TAM! E ativa o xaringão do Sasuke na batalha! Eita! E o xaringão do Sasuke... É, gente! Olha... Pra você que não percebeu ainda... A May é o Renato, tá? Ele se passou bela flor, sim. A prima da Bruna. Ele se passa pelas pessoas, tá, gente? Por incrível que pareça. Tuas vezes. O Renato se passou pela florcinha. Tuas vezes. É, gente! Tuas... Gente, por que a florcinha, coitada? Essa live passada... Live retrasada... É, live passada... Ela nem tava pra ele se passar por ela. O Renato é muito aleatório. No último tia vou vac... Como assim último tia, João? Não, último tia não! O que é isso? Você vai ficar participando aqui infinitamente, João. Não tem último tia pra você, não. Ah, o Eduardo... Nossa... E realmente não teve o último tia do João, tá? Porque até hoje ele tá participando. Aê, parabéns, João! Não vai ter o último tia pra você. Vai participar pra sempre. Certíssima! Certíssima, May! Certíssima! Só que a gente não tem nenhuma... Só que... Aí que tá o problema! A gente não sabe nenhum nome do Renato. Secreto. É, mas agora eu sei o nome dele. E eu já falei pra live. Vocês vão descobrir qual é o nome dele. Terroriza os outros jogadores que olham para ela. A tia na pe... Play! Que tipo... Play! Gente! O Play é mais perigoso que o Renato. Olha isso aqui. É mais perigoso que o Renato, Play. Olha isso! Olha esse negócio que ele coloca, gente. Tá ficando pior que o Renato, gente. Olha isso! Olha o perigo! Olha o perigo, gente! O perigo! Bom, gente! Eu saí dali... Das lives... Do kart que fone... Por quê? Porque tem muita mais coisa, né? Tem coisa... Opa! Tem coisa na live do Ninja. Tem coisa nas minhas lives. E eu fiquei com medo de estar desmonetizado. Então... Ó! Talvez... Talvez... É... Se quiser ver as lives do kart que fone, tá disponível aí no canal, ó. Bom, agora a gente veio para o lugar mais temido de todos, né? O lugar onde é o habitat natural do Renato. Ah, pra quem não sabe, Rodney apareceu também, ó. Nessa história também tem o Rodney, tá? Rodney era primo da Natália. Rodney apareceu e falou que não é primo da Natália com essa nenhuma. E que o Renato mentiu. Eita! E que o Renato mentiu, gente. Ele mentiu quando ele falou que... Gente! Gente, eu tô jogando isso daqui de madrugada. De madrugada, gente. Não se faz uma coisa comigo não, gente. Até de noite, né? De madrugada. Tô aí aumentando o clima de suspense. Pelo menos tá amanhecendo aqui no jogo do Renato. Olha só. Gente, esse jogo é muito bizarro. Ah, não. Eu vou tentar... Fazer isso daqui, ó. Porque eu vou tentar iluminar. É! Por essa você não esperava? Olha só. Agora vai ficar tudo mais iluminado. É melhor do que assim. Bom. Léo, aonde que você tá indo? Por que que você tá... Porque eu quero ir, gente. Na montanha. Ah, e uma coisa que vocês vão perceber. O nome dele não tá escrito em nenhum momento no jogo, tá? O nome dele é, tá? Ayan F.Jota. Não é o F.Jota, tá? Chateando pra vocês que ele não é o F.Jota. Eita. Olha, youtubers. E eu também não sei a relação que ele tem com youtubers. Mas eu provavelmente nunca vou saber isso. Porque... Olha só. Eu vou amassar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou revelar quem ele é, né? Eu vou revelar. Gente, onde que ficava a caverna dele, por favor, gente? Eu tô até perdido. De tanto tempo que eu não... Aqui, achei. Olha o Trox. Trox entrou, gente. Felipe. Olha o tubers 93. Gente, tá aqui a... Tá dançando. Eu nem lembrava que ele ficava dançando, gente. Gente! Sumiu tudo! Só ficou... Só ficou o tele aqui! Meu plano é vacina de esquecer dos amigos. Ok, é um plano bem brega, mas tudo bem. Meu Deus! Deixa eu ver se é alguém que tá escrevendo alguma coisa. Que isso, Léo? Oi. Tô cravando. Nem sei por que voltei nesse mapa. Nem sei por que voltei nesse mapa. Você conhece... Ele? Vamos ver se ele conhece ele. Onde que ficava a tecida mesmo daqui, gente? Aqui? Olha só. Gente! Meu Deus! Ah, eu esqueci que teleportava... Pra quem não sabe... Esse daqui... Pelo que eu lembro nas lives... É o mapa do Mip City. Aqui, ó. Mip City. E pra quem não sabe por que é o mapa do Mip City... No Mip City. Pesquisa tubers no YouTube. Vocês já vão descobrir... Por que é o mapa. E olha quem tá no mapa. FJ. O FJ tá no mapa. Eu sei lá. Gente. O Pro Man Face. Que é tipo o Eduardo, então. Olha só. O X-Porque. Gente. Gente. E tem eu, tá? E tem eu. Gente do céu. E pra quem não sabe... Pra quem não sabe... Essa história de tubers... O tubers é um hack no Roblox. E ele atacou o Mip City. Ele atacou esse lugar. Olha só. Tem um boneco dele flutuando aqui, ó. É. Essa história... Pelo menos essa história já acabou. Bom, gente. Essa foi a última live que tivemos aqui no canal. E... Sim. Ele participou da última live. Ele entrou. Com o nome dele. E vocês já sabem o que aconteceu, né? Cartic Phone. Foi na última live. Mas eu tive um plano. E esse plano... Acabou com o Renato de Feixe. Vocês vão descobrir qual o plano que eu tive. Agora. Vocês vão entender a curvação. Vocês vão entender exatamente a curvação. Plano Invencível, tá? Ele sempre escreve com letra maiúscula. Então vamos tirar a letra maiúscula. Vambora. Pronto. Agora... Agora vai. Colocar aqui caps. Pra ter bloqueio de caps. E entrei no mapa dele. Mano! Rock Ney deve levar um susto. Olha isso, Rodney. Olha isso. Olha isso que tem aqui. Pelo menos me arrasta e ilumina um pouco. Meu Deus. Gente. Meu Deus. Tá aqui que dá um susto, gente. Calma aí. Calma aí. Meu Deus. Gente. Vocês estão confiando? Eu não estou confiando em nada, gente. Eu acho que eu estou doido. Se eu conseguir, todo mundo vai achar que é tipo anime. Entendeu? Ó, o tentativo, o tentativo que está me investigando. Olá, caso eu não come... Que isso? Não, Bruna. Calma, calma. Você vai entender o que vai acontecer hoje. Ah, gente. E só uma observação. Nessa live, eu estava toido, tá? Eu estava... O Renato entrou e eu queria te desmascarar ele. Eu queria te desmascarar de tudo que é cheito. E vocês vão entender por que eu queria te desmascarar ele. Sim. Vocês vão entender por que eu queria te desmascarar ele. Eu queria te desmascarar pra vocês. Por quê? Porque realmente. Eu não queria trazer isso à tona. Mas sim. Sim. Eu sei quem é o Renato. E eu não estou brincando. É, que é tarde disso. Ele não é Natalia. Ele não é... Ele é Hot Name. Não é Hot... FJ não é ninguém. Não é uma pessoa tão conhecida assim no canal. Mas eu sei quem é. E se ele não entrar aqui no serve. Eu vou revelar pra vocês. Se o Renato não entrar aqui no serve. O Léo Reverso. E aí, Léo Reverso. Léo Reverso. Precisava de você hoje aqui. Entendeu, Léo Reverso? Estou unindo toda... Estou dando esse script by this aqui. Pra acabar com isso de vez. Ah, gente. Eu passei aqui. Porque eu esqueci de falar pra vocês também. Eu desocultei o Renato nesse dia, tá? A live passada eu desocultei o Renato. Vocês vão entender por que eu fiz isso. Entendeu, gente? E eu desocultei o Léo Reverso. Que é um outro... Um outro hacker aqui do canal. Que é o desocultei ele. Ou seja, dois hackers. E eu vou revelar o motivo pra me ter desocultado... O Léo Reverso. O Renato. Esses dois hackers conhecidos no canal, né? Eu vou revelar. Eu vou revelar. Tem convite de tal... É hoje. Não prestem medo. Porque o Renato tá no meu... Opa! Olha só que entrou! Olá! 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 Olha só! Hahaha! 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 Né? Hahaha! Gente! Que assustador! Esse boneco aqui, tá? Vanto o Renato! Que isso, gente? Eu descobri... Quem é você! Descobri... Quem é você! Descobri... Quem é você! Sua... Intentidade! Sei seu nome! Sei seu nome! Morra! Eu desculpe seu nome, Renato! Gente! Renato! Vai! Você consegue! Tá tudo! Tá uma torcida muito forte aqui! Bom, gente! Agora eu acho que... Já que... Estamos aqui no... Né? Que eu tava aí no mapa... Eu acho que eu já posso revelar pra vocês qual era meu plano com tudo isso! Eu já sabia que sempre que eu entrava no KartikFone... Até porque eu tô jogando mais de um mês KartikFone sem parar nas lives, né? Que ele sempre entrava! Sempre que eu jogava KartikFone ele sempre entrava! Tanto que eu ficava ativando uma alteração do KartikFone... Que eu tirava os comentários dele... Ocultei o Renato... Há muito tempo atrás já tava ocultado... Aí... Léo, por que você te ocultou? Por que você... Por que você jogou com o KartikFone se ele sempre aparece? Então, gente... Nessa live... Eu tinha literalmente o objetivo... De falar com o Renato... E... Ficar cara a cara com ele pela última vez, né? Mas, Léo... Por que você tava com esse objetivo nessa live? Então, como eu disse... Eu sabia já quem era o Renato... Eu descobri porque um inscrito me contou... Mas eu não vou dizer que eu inscrito... Né? Porque... Porque a questão... Melhor não falar! Melhor não falar, entendeu? Aí... O... Aí vai que essa história de o Renato ser hacker, tá? É melhor não falar... Hum... Na co... É... Porque a coisa é pessoal do inscrito, entendeu? O inscrito me contou, descobriu... Tá? E aí... Aí... Eu resolvi... Então... Eu vou você... O Renato parar de participar das minhas lives... Se não, eu vou aí falar quem é ele... E meu plano deu muito errado... Se não, eu vou sair daqui... Se não, eu vou sair daqui... Renato... Renato... Quero... E nisso, gente, a Bruna falou que se não desse certo o meu plano, ela ia acabar comigo. Olha só, olha só. E a Bruna ainda me chamou de burro nisso, tá? Olha só. Ahahahahaha. Eu já sei seu nome. Você não é a Natália. Isso todo mundo já sabe, né? Eu sei seu nome verdadeiro. E se você não prometer que vai sair do canal TV, eu revelo hoje quem é você. E foi assim que deu tudo errado. Ok, deu tudo errado. Calma aí, repere. Mano, eu pensei que era o aparate... Eu dou um superfã. O Serrot Nex. Quem é? Gente. Repere. Mano. Você, Renato. Você é o senhor gamer.